MOLHO PICANTO AGREDOCE Quando se passarem os 10 minutos, está pronto para colocar as nossas malaguetas, o nosso gengibre e o alho. Depois de mais 10 minutos a ferver, vamos retirar do lume o molho e esperar que arrefeça um bocadinho e está pronto para verter para uma garrafa de vidro que tenha uma tampa para a forma que podemos selar. Depois de arrefecer totalmente, vai ficar assim viscoso. E pronto, foi assim esta receita. Espero que gostem e digam como é que ficou.